Humilhado no país inteiro, Lula é derrotado e a Globo tenta apagar a sua imagem. A Globo, como uma mídia tradicional do Lula, um panfleto lulistas com seus jornalulistas tentam apagar e dizer que foi um erro as pessoas votarem para ajudar o veto, continuar com o veto, essas pessoas, esses deputados, esses senadores malvadões, cara, ela quase chorava ao vivo, porque eles queriam de qualquer coisa que o sistema viesse censurar a gente para que você não tivesse opção senão de ouvir a eles, basicamente é isso. Eu sou o Fábio e nós iremos falar sobre isso, essa vergonha, a Globo tentando passar o pano. A Globo passa pano, né? Vamos lá, antes disso eu quero mostrar para você esse vídeo aqui, né? Cara, isso aqui é muito... eu não sei nem por onde começar, pessoal, mas olha só esse vídeo aqui e diz para mim se você entendeu essa aqui. Olha só isso aqui, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, peraí, 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 aí... vamos lá, olha isso. Acordo, presidente, por que é que não vota simbólico? Acordo, presidente. O novo não tem voto para pedir nominal, presidente. O novo não tem voto para pedir nominal. O que o senhor está dizendo? Não se diz no microfone, eu quero saber o seguinte. Tem acordo, presidente, por que é que não vota simbólico? Acordo, presidente. O novo não tem voto para pedir nominal, presidente. Só o novo não tem voto para pedir nominal. O que o senhor está dizendo? Não se diz no microfone. Eu quero saber o seguinte. O que o senhor está dizendo não se diz no microfone. O excrementíssimo deputado Arthur Lima, o excrementíssimo, ele está dizendo que o que o cara está dizendo? Não pode falar no microfone. É uma cambada de vagabundo, né, rapaz? Quer dizer, não pode mostrar as falcatruas deles, os esquemas deles, não pode. Isso aí a gente fala entre nós. Não deixa o povo ficar ouvindo isso, não. É uma vergonha, cara, é uma vergonha. Mas eu disse para você no nosso vídeo mais cedo. Quem é que está aqui e você assistiu o nosso vídeo mais cedo? Bota oi, bota eu aí, eu. Se você não assistiu, eu quero começar um novo programa, tá? Esse novo programa vai ser chamado 22 Minutos com o Fábio. Esse número é sugestivo, hein? 22 Minutos com o Fábio. Então, todos os dias às 6 da manhã, nós teremos um programa de 22 minutos. Vai ser 22 Minutos com o Fábio. Todo dia às 6 da manhã. Então, se você não assistiu, vá. Quando terminar esse vídeo aqui, assista, tá? Agora, vamos lá no mais sério. Porque isso aqui é uma piada. A gente está acostumado com essas piadas que nós temos no nosso congresso. Vamos lá, olha só isso aqui. Se a gente for pegar o camarote citado, os cerca de 300 votos... Vou ajudar, vou ajudar. ...a favor da fake news. Imagino aqui, quem está votando contra uma medida que inibe a fake news, está votando a favor. Então, 300 votos a favor de fake news é um estrondo. É um estrondo. Portanto, tem aí um sinal claro. Não é só a extrema-direita nessa agenda. É a direita também. É o centro-direita também. É o que a gente chama de centrão. De braço auxiliar da extrema-direita. Porque o Congresso poderia dizer o seguinte. A gente vai aqui tratar desse veto dessa maneira, mas porque a gente vai discutir isso na legislação, no projeto de lei das fake news, que não trata de qualificar o que é fake news. Fala de outras coisas. Mas eles não estão dizendo isso. Eles estão tirando essa medida de cena porque não querem essa medida. E o Camarote disse, me lembrei daquela imagem da mitologia grega, do monstro, da hidra, que é um monstro, corpo de monstro e cabeça de serpente, que vai comer a todos eles. Esse monstro vai engolir todos eles que não operam na indústria das fake news. Então vai centrão, vai lá na frente. O Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, já é alvo constante de fake news. Daqui a pouco vai vir o Arthur Vira quando ele deixar o poder. Daqui a pouco vai vir o deputado do Maranhão, vai vir o deputado de Pernambuco, vai vir o senador do Ceará. Engolirá todo mundo. Esse é o ponto. Então é muito ruim que nesta votação 257 deputados tenham trabalhado para derrubar o veto e 41 senadores. Então tem 257 deputados hoje contra a democracia. Quando eu falo democracia, eu estou falando da medida que visa punir quem é funcionário público e se engaja em projetos golpistas, que visa punir quem é militar e se engaja em atentados golpistas, dando a eles uma pena maior, tanto aos militares quanto aos funcionários públicos em geral. Então há 257 deputados atuando contra a democracia, na minha avaliação, e 41 senadores. É sério ou não é? É bastante sério. Vamos lá, pessoal. Vamos lá tentar agora. Você já viu, já limpei as lagriminhas dela chorando. Agora vamos tentar analisar esse vídeo aqui, tá bom? Primeiro, que eu não entendi, porque ela falou 257 deputados. Eu vou ter até que fazer uma pesquisa, porque os números que eu tenho não são esses que ela falou. Os números que eu tenho são esses aqui e eu vou ter que dar uma averiguada, né? Porque, obviamente, está aqui, ó. Resultado. São 314 deputados e não 257. E são 52 senadores e não 41, como ela falou, né? Então eu não estou entendendo exatamente o que ela está dizendo. Mas, botando isso aqui de lado, que eu vou ter que fazer uma pesquisa para ver exatamente desse ponto que ela está falando, né? É o seguinte. Vamos agora fazer uma análise, tá? Já enxuguei a lágrima dela, já está enxugadinha, que é a lagriminha. Vamos enxugar um pouquinho mais para não chorar. Pronto, parou de chorar. Agora vamos analisar. Ou seja, se a gente for pegar o camarote cital, cerca de 300 votos, votos a favor da fake news. Porque eu imagino aqui, quem está votando contra uma medida que inibe a fake news, está votando a favor. Então vamos lá. Então aqui ela fala o número certo. São 314 que o suposto camarote diz que é um 314 que votou pela fake news. Então isso aqui é um fake news. Isso aqui é um fake news. Ela é uma mentirosa fazendo um fake news ao vivo na maior emissora do Brasil. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que esses 314 deputados aqui, esses aqui, vou botar aqui, 314 deputados, esses aqui, votaram em favor da fake news. isso é mentira, isso é fake news. E se nós tivéssemos aquela lei, ela poderia agora ser criminalizada por ter cometido um fake news. Então vamos lá. Nós da direita não somos favoráveis a fake news, nós somos contra a fake news, tanto é que eu estou mostrando a vocês que ela comete uma fake news agora, dizendo que os deputados votaram em prol da fake news. Isso é mentira. Nós não somos favoráveis a fake news. Somos contra a fake news. Se você está no meu grupo de WhatsApp, você sabe que a gente briga todo dia com pessoas que colocam fake news. E nunca eu coloquei um vídeo aqui que seja fake news. Nunca. Nunca coloquei um vídeo que seja fake news. Então o que acontece? O que nós falamos é que não se pode combater o fake news criminalizando uma pessoa que propaga um fake news. Então existem formas de combater. Você comete um crime. Um bandido está roubando um banco, você bota a polícia para prendê-lo. Uma pessoa que faz um fake news, combater a fake news não é uma prisão. A esquerda luta para diminuir os presos. Acabaram de perder agora a saidinha. Então eles querem que uma pessoa que rouba, uma pessoa que mate, tenha uma saidinha. Eles não querem encher a prisão, mas querem colocar uma pessoa que conte uma mentira na rede social, na cadeia. Não faz o menor sentido. Então qual é a visão da direita? A visão da direita é o seguinte. Se nós criamos um gabinete da verdade, e hoje a esquerda está no poder, e a esquerda escolhe o gabinete, é claro que tudo indica que esse gabinete terá viés político. Então esse gabinete vai censurar a direita. Só que amanhã, quando a direita tiver no poder, a direita poderá ter um gabinete de direita, e aí a direita vai censurar a esquerda. Então a gente está criando um monstro. Aí eu quero usar a metodologia grega dela, da idiota funcional. Nesse caso, é o contrário. Se eles tivessem derrubado esse veto, então nós estaríamos falando, sim, de estar criando um monstro. Porque o monstro comeriam a todos, até mesmo ela. Porque ela acabou de produzir um fake news. Então isso é mentira. A direita não quer isso. Somos contra o fake news. Agora, como é que eu combato um fake news? Com a verdade. Se a pessoa faz um fake news, nós mostramos a verdade. Se a pessoa comete algum tipo de crime, que já está tipificado na nossa lei, a gente arruma um advogado e manda para a justiça. É isso que a direita quer. Não podemos mandar uma pessoa para a cadeia porque a pessoa propaga algo que é fake news que ela nem sabia que era. É o que muitas vezes acontece no grupo de WhatsApp. A maioria das pessoas que propagam fake news, no meu grupo de WhatsApp, eles não criaram fake news. Eles só propagaram fake news. Então a gente tem que entender esse ponto. Essa aqui foi a primeira mentira dela. Primeiro ponto que a gente já tirou, porque eles vão tentar botar isso na cabeça das pessoas. Que a gente, nós gostamos de fake news. Mentirosa. O voto a favor de fake news é um estrondo. É um estrondo. Olha o que ela falou. Contra uma medida que lida a fake news está votando a favor. Então 300 votos a favor de fake news é um estrondo. Mentira. Ninguém é a favor de fake news. Portanto, tem aí um sinal claro. Não é só a extrema direita nessa agenda. É a direita também. É o centro direita também. É o que a gente chama de centrão. De braço auxiliar da extrema direita. Porque o Congresso poderia dizer o seguinte. A gente vai aqui tratar desse veto dessa maneira, mas porque a gente vai discutir isso na legislação, no projeto de lei das fake news, que não trata de qualificar o que é fake news. Fala de outras coisas. Mas eles não estão dizendo isso. Eles estão tirando essa medida de cena porque não querem essa medida. E o Camarote disse, me lembrei daquela imagem da mitologia grega, do monstro, da hidra. Então, mais ou menos, você vê que ela mente e a narrativa da Globo vai ser exatamente essa. A narrativa da esquerda vai ser exatamente essa. E nós precisamos explicar para as pessoas o que é verdade. Eu já tentei falar várias vezes, se você segue o meu canal, você já ouviu falando várias vezes sobre isso. Nós precisamos ter muito cuidado e sempre explicar bem que nós não apoiamos fake news. Só que qual é o método ideal para combater o fake news? Não é censura, não é polícia, e sim um trabalho para mostrar o que é fake news e o que não é fake news. Eu acho que isso aí tem que ser mostrado. Por exemplo, vamos lá mostrar um exemplo para vocês, claro, do que a gente está falando aqui. Olha essa matéria que saiu no Merdópolis. Olha só isso aqui. Do Mário Sabino. A mentira de hoje de Lula. Olha isso. Todo político mente, mas Lula mente como quem respira. É tanta mentira que se pode até desconfiar se é mesmo de caso pensado ou fruto de mais absoluta ignorância do que ocorre no seu governo. Então, se nós temos uma lei da fake news, Lula tem que ser preso. Lula, se a Globo, eu nem sei o nome dessa jornalista, eu esqueço o nome de todas as jornalistas da Globo, se ela é tão fervorosamente lutadora contra a fake news, ela deveria lutar pela prisão do Lula, porque ninguém mente mais do que o Lula. Só que nós vemos a hipocrisia deles. eles protegem o Lula, que mente mais do que qualquer pessoa da direita, e aí elas dizem que a direita protege fake news, quando ela protege o Lula e o fake news. Essa é a grande verdade. Continuando, vamos lá. A mentira de hoje do Guia Genial dos Povos Não Originais, fresquinha como alface recém-colhido da horta, é que os dados que mostram uma melhoria na alfabetização da criança de 2003 são os primeiros resultados de um programa federal lançado em meados do ano passado, o compromisso Criança Alfabetizada. Ainda que existisse a mais remota possibilidade de o governo ter quebrado um recorde de velocidade na missão de ensinar crianças a ler e escrever, a afirmação de Lula seria mentirosa, porque até novembro de 2023, o governo não investiu um pataca no programa que anunciou, como mostrou o jornalista Paulo Saldanha, no máximo, fechou-se uma articulação entre o governo federal e estadual, mas nada que fosse capaz de influir diretamente nos resultados em sala de aula. Qual foi a melhoria comemorada? A alfabetização de crianças de sete anos teria voltado a um nível pré-pandemia passado, de 36% em 2021, a 56% dois anos depois. Esse país é mesmo uma tristeza. Só metade das crianças foi alfabetizada na hora certa. E como a qualidade de ensino é das piores, boa parte dela será analfabetizada funcional quando chegar aos 15 anos. Será analfabeta funcional como chegar aos 15 anos. O Lula é um analfabeto com orgulho. E a maioria dos petistas são analfabetos funcionais, se não todos. A meta é alfabetizar 80% das crianças até 2030. Justiça seja feita. Lula tem razão em achar esse percentual baixo. Na sua, sinta-se peculiar, ele disse, diria que é uma coisa nobre, mas uma coisa pequena, porque precisamos chegar a 100%. Não tem sentido explicar para qualquer ser humano do planeta Terra que, neste país, as crianças não são alfabetizadas na escola. É difícil explicar o Brasil para qualquer ser humano do planeta e também para os eventuais seres não humanos que existam em outras galáxias. Quer dizer, muito bem colocado a última fala do Lula, né? Que é impossível. Sim, Lula, porque você é um desastre. Pessoal, o Lula é um desastre. E o Lula somente. E aqui está mais uma prova que a gente mostra. Se a Globo realmente tivesse se preocupado com fake news, por que não criticam o Lula por tanta mentira? Não criticam. Eles não vão para cima do Lula pelas mentiras. E a luta da Globo é censurar as redes sociais para que eles voltem a ser o monopólio. Explico para vocês que a Globo continua bilionária, a Globo continua influenciando milhões de pessoas, a Globo continua mentindo. Então, eu e você precisamos alcançar mais pessoas. Compartilhe esse vídeo. Jogue esse vídeo na internet. Chegue. Vamos chegar. Deixe esse vídeo chegar a todas as pessoas para que a gente consiga, sim, ter grandes vitórias. Tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Não esqueça de assistir meu vídeo das seis da manhã, que é 22 Minutos com o Fábio. É o nosso programa novo. Começaremos, na verdade, amanhã. Mas hoje já teve o vídeo de quase 22 minutos. Tchau, tchau. Te vejo amanhã no programa 22 Minutos com o Fábio, às seis da manhã. Tchau, tchau. Tchau.